Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer uma brincadeira com vocês e trouxe um convidado especial. Sabe quem? Eu nunca tô aqui. Oi, tudo bem? Renata Janine. Me segue no Renato. Sempre tem que falar o bordão dele, né? Sem meu bordão não tem solução. A gente vai fazer a tag Eu Nunca. Difícil vai ser alguma coisa que a gente nunca tenha feito. Vou falar pra vocês que foi difícil de fazer as perguntas, né? Eu acho que foi um pouco, né? É, é claro, porque também... Bem, vamos definir. A gente é meio velho e a gente é muito velho já fez muita coisa, né? Exatamente. Não é porque a gente é sabichão não, tá? É porque a gente é muito velho. A gente é muito velho, então a gente já fez quase tudo. Pois é. Então a gente escolheu aqui algumas coisas, né? Quantas perguntas? Dez perguntas? Onze. Onze perguntas. Onze, porque a gente ia deixar só dez... Engraçado, você reparou que no meu vídeo sempre tem contagem? Ih, é verdade. Renata adora contar. Vamos fazer contagem. E olha quando ele faz a contagem com o número romano, né? Isso aí. Ninguém merece. Vamos começar? Não, não, não. Para tudo. Tem vários recados pra dar. O primeiro é... O primeiro é... Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Isso, se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho. Ó, o sininho aqui, ó. Que é a notificação. Toda vez que eu subir vídeo, você vai receber aí a notificação. Deixa eu dar uma explicação sobre isso? São duas coisas diferentes. Coisa um, se inscrever. Você se inscreve? Dá uma moral aqui pro canal. O canal vai aumentando o número de inscritos. E isso é muito legal pro canal. Só que agora não adianta mais só se inscrever. Se você se inscrever e não ativar a notificação, você não vai receber aviso toda vez que a gente colocar um vídeo novo. Então é fundamental. Se você não quiser se inscrever, não precisa. Mas ativa a notificação. Não, faz os dois, gente. Por favor. É de graça, não paga nada. Nunca te pedimos nada. Nunca pedimos nada. É de graça, não custa nada. Tá bom? Tá certo? Bem, voltando aqui. Essa tag, eu nunca, eu vi há um tempo atrás naquele programa da Ellen... Ellen DeGeneres. DeGeneres. Eu faço a minha. É, mas é assim mesmo. Vai ser a dancinha da Ellen. E a gente viu também Evelyn e Gabriel Heglin. Nunca torci para disfarçar o peito. Ah, não. Que isso? Evelyn Heglin, me segue. Imagina, eu não sigo ela no Snapchat, não. Mentira, sigo sim. Eu também fiz outro dia. A Evelyn com o sobrinho dela, o Gabriel Heglin. Gabriel, meu fã. Fofo. Beijo, Gabriel. A gente conhece dela. E a gente resolveu fazer, é claro, adaptando para a nossa figura, né? Para a nossa realidade. Para a nossa realidade, que é outra. Então deve ser... Eu nunca assinei a carta magna. Eu nunca viajei nas caravelas de Cabral. Deve ser. É um pouco assim. É um pouco assim. E aí, vamos começar? Vamos começar. Ah, a gente só não fez a plaquinha porque a gente vai falar sim ou não. Ah, a plaquinha ficou cagada, a gente resolveu fazer nada. É, a gente resolveu aqui porque a gente deu uma cagada aqui na tag. Isso mesmo. Vamos lá. Eu nunca dei um número errado de telefone para alguém. Já várias vezes. Inclusive em loja. O pior é quando esse daqui, ele olha duas vezes para mim com cara de espanto. A primeira é, você vai dar o número para a loja. E a segunda é, mas esse não é o seu número. E aí eu... Simulada. Não, não. Simulada. Não, gente. Vou falar para vocês. Teve uma marca, que eu não vou falar aqui o nome, que a vendedora me ligava. Assim, vocês acham que ela perguntava, oi, tudo bem, como é que vai? Não, não é. Olha, tem uma promoção aqui. O fulano, eu estou no meio de uma reunião. E eu vou falar para vocês, eu só atendi o telefone, porque eles ligavam de números distintos. E você não sabia quem era? Eu não sabia, hein? Como a gente trabalha com o telefone, também tem que atender, né? Faça como eu, não atenda nunca nenhuma ligação. E você? O tempo inteiro, gente. No passado, no passado, no passado, no passado antigo, quando eu era flor do campo, quando eu estava na night. Ainda que eu uso a night? Balada. Balada. Na nossa época era noite, gente. Era night, né? Na nossa época, põe aí no Google que vocês vão entender o que era night. Então, eu também, porque é uma coisa de carioca, né? É night, eu estou na night. É quando eu estava na night, eu só dava o telefone errado, gente. Só dava o telefone. Ainda bem que para mim ele deu certo, né? Para você, eu dei uma tolha de chá, te demorava. Dei uma barata, né? Te demorava. Era gata aí, eu duvido. E, ó, 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 não que eu pegasse a mulher feia não, hein? É comigo isso não. A controvérsia. Ó, vou montar a tua vida, hein? Eu nunca cuspi em alguém. Eu nunca cuspi em ninguém. Eu também não, gente, olha só. Vontade eu já tive. Vontade eu já tive. Mas cuspir assim, sabe? Aquela cuspida com vontade? Não. Tipo Andressa Urach aqui na fazenda? Tá batado. Agora, gente, eu uso aparelho, né? É claro que no meio da empolgação de alguma conversa pode ser que um cuspinho possa ter ido, mas não foi desse não. Mas você perde goto, não é cuspir. Cuspir você dá, quer puxar de dentro e pá na cara da pessoa. Entendeu? Não, eu nunca fiz. Vontade eu já tive muitas vezes. Mentalmente eu já cuspi em muitas pessoas. Eu também. Inclusive, ultimamente tem umas três ou quatro que eu gostaria de ter cuspido, mas abafo. Abafo. Eu nunca combinei de ir para um lugar com os amigos e no meio do caminho, mudei de ideia e fui para outro. Não posso dizer que não fui. Eu já. Inclusive, estamos juntos. Nós já. Eu já fiz várias vezes, mas uma vez nós já fizemos isso juntos. Uma vez nós já fizemos duas. Mas eu já fiz várias e falaram, ah, não, vamos sim, ah, vamos parar aqui. Ih, não, lá não vamos não, vamos para outro lugar. Gente, é essa que nós fizemos. E larga as pessoas esperando. A gente fez, era um luau na praia. Mas o programa era um terrenque, né? Não, tudo bem, mas era um luau na praia e era um aniversário. Aí estava eu, o Renato, mais uma amiga. E aí a gente, assim, já não estava muito animado. Vamos combinar porque a gente estava conversando. Não, mas ninguém queria ir. Era calor. Odeio o programa ao ar livre no verão. Era tipo verão, então, porra, estava... Verão, verão, 19 de dezembro. O sol estava azul. Uma tarde de domingo, linda, maravilhosa. Um sol belo, azul, 17 horas. Não. Beijo, Leila Lopes. Mas imagine, mó calor. E aí a gente foi chegando, quando a gente foi chegando na praia, antes de procurar a vaga, a gente foi vendo. O quórum é, olha, os três virarem e falarem assim, ai, vamos tomar um sorvete? Vamos pra outro lugar? E se a gente fosse pra outro lugar? Então, pô, uma excelente ideia. Qualquer ideia naquele momento ia ser melhor do que ir pra aquela festa. Essa é a verdade. A gente já não queria ir mesmo. E foi bom, porque depois a gente descobriu que foi um fiasco. Claro, né? É, mas além dessa vez, várias outras vezes eu já fiz isso. Eu, poucas. Muitas vezes. Eu? Na minha época de night, fazia de rato. Não, eu poucas. Eu poucas. Vamos aqui. Eu nunca fui fofa ou fofo com alguém que eu estava furiosa ou furioso. E várias vezes. Eu já, várias vezes. Poxa, que eu nunca. Eu já. É porque eu sou uma pessoa empurrada, né? É, mas eu já fui. Não, eu nunca. Eu tava querendo matar a pessoa. Eu nunca. Mas eu fui fofa. Não sou fofa. Porque as circunstâncias pediam. Gente, não é porque eu sou falsa, não. Porque as vezes as pessoas confundem autenticidade com falta de educação. É porque eu precisava ser educada. Entendeu? A gente tem convívio. Eu tava sempre com aquelas pessoas e tudo mais. Então, assim. E a ocasião pediu que eu fosse fofa. Mas eu, assim. Eu acho que isso não é falsidade. É regra de convivência. Em grupo. Mas fofo. E foi assim. E, né? Foi uma coisa que quase nunca acontece comigo. Não. Normalmente a pessoa já sabe de cara que eu tô mal da vida com ela, não é? É verdade. Eu nunca. Eu nunca fui. Eu tive um chefe uma vez. Ele falou que ele sabia exatamente que eu tava odiando uma reunião. Porque quando ele entrou, ele olhou pra minha cara e falou assim... Já era. Babou. Babou. Pois é. Eu nunca usei gesso. Eu nunca usei gesso. Eu também não. Eu nunca quebrei nenhum osso do meu corpo. Eu nunca quebrei, não. Agora, costurada, principalmente daqui pra cima. Eu também nunca levei ponto. Sério? Nunca levei ponto. Nossa, não. Ponto aqui eu já levei vários. Aqui, aqui na gengiva que eu já contei pra vocês. Aqui. Você sabia até que da verruga que eu tirei no nariz? Aqui não. A verruga que eu tirei no nariz também não levei ponto. Não? Não levei ponto. E fora das pintinhas que eu já tirei aqui ao longo do meu corpo, já levei vários pontos. Eu nunca levei ponto e eu nunca me enjecei. Agora, gesso, eu nunca também. Nem eu, gesso nunca. Nunca quebrei. Gente, olha, já torci o pé 820 vezes, acabei com o meu joelho, mas... Eu nunca. Nunca me quebrei. Sempre tive medo. Eu nunca explodi com alguém e me arrependi depois. Eu não posso falar isso porque eu sou a pessoa que mais explodo com os outros. Então, eu poucas vezes eu tenho arrependimento, mas algumas vezes sim. Algumas vezes eu tenho arrependimento. Eu já. Mas na maioria das vezes eu acho que não. Não? Não, mas eu já me arrependi. Eu já. Eu já me arrependi também, algumas vezes. Principalmente, gente, quando a pessoa tá na TPM. Mas olha só, as vezes que eu me arrependi, eu fui lá e pedi desculpas. Eu nunca mandei um e-mail para a pessoa errada. E já mandei várias vezes. Ah, eu também. Várias vezes. Eu também. E uma vez eu quase me lasquei. E-mail e WhatsApp errado, várias vezes. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado com a vida. Eu nunca usei qualquer tipo de Photoshop em alguma foto minha. A pergunta foi se eu nunca não usei, aí eu poderia. Mas eu nunca não uso várias vezes. Eu também, gente. Os recursos estão aí para quê? Para serem usados? Exatamente. Vem cá. Por que eu que tenho que ser feio na internet? Todo mundo lindo e maravilhoso, só a gente feio na bagaça? Você olha a foto das pessoas. Todo mundo usa. Todo mundo que tá bonito na internet tá com algum tipo de intervenção. É, só uma dica. Não exagera não, tá? Sem exagera. Porque depois a gente não reconhece a pessoa na vida real. Já aconteceu isso comigo. Muitas vezes. Eu não reconheci a pessoa, gente. Isso mesmo. Mas, tudo bem. Eu nunca aceitei uma selfie de primeira. Eu já aceitei. Ih, gente. É difícil. Olha, tem uns ângulos ou umas luzes que eu fico horrorosa. Então, assim, não adianta. É, é difícil aceitar, mas eu aceitei sim. Já? Ah, tá acabando. Tá acabando? Tá acabando. Essa é a última. Eu nunca conheci alguém do mundo virtual ou do mundo da fama e me decepcionei. Eu já. Eu também. Então, não tem como dizer que não. Mas não vou contar quem é. Não, não cite o nome. Fica aí o mistério. Fica a dica. Não, não tem. Mas já me decepcionei. Eu vou falar que dos dois. Dos dois. Celebridade da internet e celebridade de artista. Artista. X televisão. Você encontrou alguns que você decepcionou. É, artista de televisão, artistas musicais. Cais. É verdade. Já sim. É, eu também. Agora não vou contar quem não. Dos dois também. Aí, ó, vocês é que vão ficar na curiosidade. Isso, decide. Né? Isso aí. A brincadeira chegou ao fim. Por que vocês não deixam aqui nos comentários o que você nunca e o que você já fez nessa vida? É verdade. Ah, só para a gente poder conhecer você um pouquinho mais. Isso mesmo. Vai? Deixa aqui nos comentários. Faz isso. Isso mesmo. E aí, gostou? Gostei. Foi muito legal. Foi ótimo. Foi bom demais. Gente, olha só. Hashtag Renato grava mais vídeo com a Zayda. Gente, mas eu apareço aqui toda hora. Parece muito pouco, né? Gente, toda hora. Ele podia aparecer mais. Vocês não acham? Pode deixar eu fazer. Podia dar essa moral para a mulher, né? E vem com as minhas redes sociais. Redes sociais. Sigam o Renato em todas as redes sociais. Todas elas são Renato e Janine. Me seguem no Snap também. Tem que ter o borrão. E eu prometo. Vaninha, prometo que eu vou fazer mais Snap. E aí, Vaninha? Olha só, gente. Nós adoramos fazer esse vídeo para vocês. Não se esqueçam de dar o joinha aí para a gente. Vou voltar de novo. Se inscrevam aqui no canal e ativem a notificação do sininho. Isso aí. Para vocês saberem quando que eu subo os vídeos. Me sigam nas redes sociais. É tudo. Zay da Campo, viu? E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.